Fala Maromba, tudo beleza? Com você meu brother Maromba Maromba tem aqui uma mega encomenda Da loja Sunday Supplements Dentro dessa caixa aqui eu tenho 4 Whey de 2 libras 4 Whey de 2 libras Meu brother Maromba nunca fez um pedido na Sunday Supplements Utilize o código de desconto do Importa Maromba, Maromba É o código de desconto do Maromba, é Maromba Digite, utilize esse código Para todas as compras que você fizer Na Sunday Supplements, que em todas as compras Esse código Te dará um desconto Então é importante você utilizar esse código Maromba em todas as compras Que você fizer na Sunday Supplements Mesmo se você utilizou qualquer outro código Em qualquer outra compra que você fez na Sunday Utilize o código Maromba Em todas as compras que você fizer na loja Sunday Supplements Tá aqui uma encomenda Top, eu nunca fiz Uma encomenda dessa Eu nunca arrisquei Pedir 4 Whey de 2 libras De uma vez só Dessa vez eu arrisquei Para mostrar para você Meu brother Maromba Que compensa Fui tributado Fui tributado Engraçado Cara A Receita Federal é engraçada Ela é imprevisível 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 Vamos olhar aqui embaixo Olha o tanto de caixa que tem empilhada aqui São caixas que eu fiz De unboxing que eu fiz Agora Fiz diversos unboxings agora Um atrás do outro E resultou nesse monte de caixa empilhada E um desses unboxings que eu fiz Eu fiz o unboxing Dessa Platinum Hydro Way Com a caseína Cadê a caseína Com o pote de caseína Com essa caseína aqui Com essa caseína aqui Platinum Hydro Way Aquele Platinum Ray E essa caseína aqui Deu 9 libras Se não me engano Fiz aqui Não foi tributado Eu fiz esse pedido também Unboxing 135 Se não me engano Essa outra encomenda aqui Veio essa cinta 6 De 10 libras Com esse NL Explode Total 13 libras Passou direto Sem ser tributado Frete Priority Meio internet Já uma encomenda Demorou 17 dias Menos de 20 dias Para chegar aqui Veja aqui Nem o Carlos Araújo Nem o Carlos Araújo Nem mesmo 42 dólares 42 dólares De 10 libras Total aqui 10 libras Nem mesmo isso Evitou a tributação E eu acho Tenho leve desconfiança Que essa encomenda aqui Foi tributada Porque ela entrou Junto com uma outra Que foi tributada também Qual foi a outra? Dois potes grandes também Que eu pedi No mesmo dia Esse foi o meu erro Ter feito pedido no mesmo dia A encomenda chegou Na Receita Federal No mesmo dia E as duas foram tributadas Essa encomenda pesada aqui Que não foi tributada E essa outra pesada também Essa Platinum Hydro Way E essa caseína Elas passaram em dias diferentes Na Receita Federal E não foram tributadas Essa pesada aqui Chegou junto com uma outra pesada Também foi tributada Mas fazer o que? Acontece Danado Ser tributado faz parte E o melhor de tudo É que mesmo quando a encomenda É tributada Ainda se compensa Você importar o seu suplemento Então não se desespere Não Não, não Se desespere Padre Genaro Fala de tributação Agora eu não lembro do padre Porque o padre Ele comenta no vídeo do Youtube Falando que ele foi tributado Viu aqui padre Também sou tributado Mas padre Não se preocupe Eu sei que O senhor não gosta De pagar imposto Até porque a igreja É isenta do imposto A igreja não paga imposto Mas na importação Nem mesmo o senhor Escapa da Tributação Fazer o que? É a Receita Federal É o nosso país Não tem jeito Não se preocupa não padre Segura a onda aí Não se preocupa não Então que A gente tem 5 anos aí Para brigar com a Receita Federal Para correr atrás do imposto Que a gente pagou E essa encomenda aqui Ela foi tributada Em cima de 70 dólares Ou seja Eu posso entrar Com um pedido judicial Na Justiça Federal No Desado Especial Da Justiça Federal Pedindo o reembolso Do imposto de importação Que eu paguei nisso aqui Porque Segundo a Receita Federal O pedido custou 70 dólares E encomendas de até 100 dólares Devem ser isentas Do imposto de importação Segundo aquela lei Segundo aquele vídeo lá Que eu já expliquei tudo direitinho Como é que funciona isso Mas porém Entretanto A gente só consegue Essa isenção judicialmente Não se preocupe Porque a gente tem 5 anos Para correr atrás Desses impostos Que a gente pagou Então Segura a onda aí Fica tranquilo Padre Genaro Que a gente vai conseguir A grana de volta De tudo que a gente importou Nos últimos 5 anos Se preocupa não Tá aí Olha que top Eu vou até abrir com cuidado Aqui Sem rasgar a caixa Cara Tá muito bem embalado Aí Não queria rasgar Cabeia razão Porque olha só Que top Parece até Uma caixa de lojista Né Uma caixa em atacado Quatro potes Quatro potes Em uma caixa só Excelente Excelente Aqui Uma Isocen Excelente Pós treino Excelente Proteina Hidrolisete Hidrolisete Está escrito Hidrolisete Uma outra Idêntica Com outro sabor É claro Um gourmet Vanilha Vanilha Gourmet Baunilha Esse aqui é um gourmet Chocolate Baunilha Tem aqui também Um Eizinho Da Optimum O mais Vendido O mais tradicional O mais desejado Pela galera Do Brasil E um Proto Whey Proto Whey Powercrunch Powercrunch Proto Whey Quatro potes De Whey Duas libras Distribuídos Nessa caixa Aqui Que não veio Com nenhum brinde Sacanagem Sunday Supply Deveria ter enviado Um brindezinho Para nós Mas não mandou Aí Quatro Whey Duas libras Quatro Whey Duas libras Brother Demora uma conta Que foi imposto Paguei 119 reais De imposto Nisso aí O valor total Da importação Com o imposto Deu uma média De 600 reais 600 reais E aí Ficou caro? O que você acha? 600 reais Você acha que ficou caro Pagar 150 reais Em cada pote? Você acha que ficou caro E pagar 150 reais Em cada pote Nesse aqui? Bom Tá valendo Tá valendo Tá tranquilo Tá ótimo Tá excelente Tá show de bola Aí se coloca Na ponta do lápis Se não fosse tributado Sairia por 120 reais Cada pote Se fosse tributado Como eu fui tributado Acabou saindo 150 reais Cada pote Imagina se eu ia vender Esses quatro potes Facilmente Eu conseguiria vender Esses quatro potes Aqui Por 180 reais Cada um Fácil Fácil Mas eu acho Que se não tiver Muita pressa Consegue vender Por 200 reais Vamos supor Que venda por 180 reais Cada pote Esse aqui Total Da grana Que você vai embolsar 720 Tira o custo 600 reais Qual que é o seu lucro 120 reais E aí? Tá bom ou não tá? A margem de lucro Tá maior do que O lojista do Brasil Então Fica a dica aí Se você quiser importar Para revender ou não Não tô insinuando Não tô incentivando Não tô falando Absolutamente nada Que é pra você importar Para revender ou não Só estou falando o valor O preço O custo Quanto custou Quanto poderia ganhar Se fosse revender Entendeu? Se fosse revender Se não fosse Pá 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 Tô mostrando aqui o valor Falando exatamente O valor que custou O valor que Eu receberia Caso fosse revender Esses produtos aqui O valor que eu paguei 150 reais Em cada pote Se eu vendesse Por 180 Cada pote Tá top também Tá na margem bacana De lucro Uma grana boa no bolso E aí Tudo isso pra quê? Pra demonstrar pra você Meu brother Que compensa importar Suplemento Mesmo com dólar alto Mesmo com a tributação Em alta Entre aspas Também A minha função aqui É só demonstrar pra você Que eu estou importando Que eu estou pagando barato Que eu estou economizando dinheiro Se você quiser fazer o mesmo Se você quiser Também economizar dinheiro Faça o mesmo Faça como importa a baromba E importe os seus suplementos Nas melhores lojas Dos states Dos estados unidos Beleza Uma grande abraço E até o próximo vídeo